E a gente volta falando que a nossa equipe de reportagem visitou um proprietário de um dos ganhadores do prêmio A Melhor Amêndoa de Cacau do Brasil Nós vamos saber como foi essa visita e como foi essa conquista Quer ver? Hoje a nossa equipe de reportagens da CIC TV veio até o município de Nova União Para mostrar para vocês o melhor cacau do Brasil Nós estamos a aproximadamente 42 quilômetros do eixo da BR-364 Uma cidade pequena, pacata, mas que tem um dos melhores produtores de cacau da região, do estado de Rondônia e do país Música Depois de percorrermos aproximadamente 5 quilômetros do município de Nova União Estamos chegando aqui na propriedade do Sr. Robson Onde vamos mostrar para vocês hoje técnicas de plantio de cacau Para que você tenha uma boa produção e uma boa colheita Música Depois de algumas horas de viagem chegamos aqui na lavoura do Sr. Robson E nós vamos conversar um pouquinho com ele e já agradecer, Robson, por receber nossa equipe de reportagem aqui da sua lavoura E contar um pouquinho também da história de como começou e um pouquinho que você já contou para a gente Que era uma lavoura que já faz parte da família É uma honra para nós estar aqui e contar um pouquinho para os povos rondoniense e para todo o Brasil um pouco da sua história também É isso, é um prazer receber a equipe para a gente estar contando um pouco da nossa história e da nossa trajetória até chegar nesse lugar até hoje Robson, sabemos também que para manter uma lavoura dessa produzindo é necessário alguns cuidados técnicas de poda Técnicas também para uma colheita e até mesmo pós a colheita os cuidados com as amêndoas do cacau Qual a maior dificuldade que você observa e que você enfrenta aqui no seu dia a dia na sua lavoura? Olha, a maior dificuldade hoje do produtor é realmente ter o conhecimento de como lidar com a sua lavoura Saber o que fazer, identificar as dificuldades que está tendo na lavoura, os ataques de praga que está tendo e tomar os cuidados necessários Tudo começou a mudar na minha vida, na parte do cacau, quando eu entrei na assistência do SENAR O SENAR tem técnicos capacitados que vem fornecendo todo o apoio necessário ao produtor E foi o que fez toda a diferença aqui comigo, foi a assistência técnica do SENAR Onde o técnico vem aqui uma vez comigo por mês na propriedade, identifica tudo o que está acontecendo dia normal na lavoura E a gente faz os controles necessários, poda, controle de praga, adubação Aqui nós observamos, Robson, que não é uma lavoura tão nova Qual o segredo para manter uma lavoura já com certo tempo, produzindo e produzindo com qualidade? Isso, essa lavoura aqui tem 36 anos de idade, ela é mais velha do que eu E o cacau, ele é uma planta que ele não tem idade para terminar de produzir Ele é uma árvore nativa da nossa região, onde se ele tiver os cuidados necessários Ele vai estar produzindo aí para sempre, então não tem idade para a lavoura No final do mês de novembro, o Robson foi premiado juntamente com o produtor Deuclides Que é do município de Jaru, em um evento que foi realizado em Ilhéus, no estado da Bahia O Robson trouxe o prêmio para casa sobre a categoria variedades E esse prêmio mexeu muito com o estado de Rondônia Fazendo com que outros produtores que estavam desanimados com as suas lavouras Voltassem a produzir Robson, qual foi a importância de trazer esse prêmio para Rondônia Tanto você como o senhor Deuclides, lá em Jaru, para o estado de Rondônia Olha, a gente trouxe com muita surpresa essa premiação Porque eu confesso que a gente não esperava conquistar os dois primeiros lugares Nas duas variedades, sabemos que o concurso tem duas variedades Que é o varietal, que é uma variedade só E uma mistura de variedades Que é várias variedades juntas no mesmo lote E foi com grande surpresa para nós, muita felicidade A gente trazer essa conquista para o estado de Rondônia Isso não representa só o meu nome Mas representa o meu município, sou aqui de Nova União Trabalho já há algum tempo com o Cacau Representa muito para o nosso estado também Que é um estado que já produziu bastante cacau anteriormente E hoje nós estamos retomando essa produção E acreditamos que Rondônia tem muito a oferecer Na produção de cacau a médio e longo prazo Quais os cuidados que deve ter com uma planta com um pé de cacau desse, Sr. Robson? Em relação a poda e outros cuidados Então, o cacau tem os períodos mais adequados para fazer as podas Por exemplo, essa época agora já não é uma época adequada Para fazer uma poda no cacau Devido a planta, ela reage Toda vez que você mexe nela, ela vai reagir Então, se eu fizer uma poda com a planta Que está começando a produzir fruto agora Ela vai começar a abortar frutos Porque ela identificou que foi mexida nela Foi feita uma poda nela E ela sente, ela é um ser vivo também E ela sente Então, isso não vai ser bom Então, a poda, ela deve ser feita na época certa Após a colheita dos frutos Se recomenda que faça as podas E tudo isso faz parte do conhecimento técnico Se a gente não tiver um conhecimento técnico A gente pode estar mexendo na planta em uma época errada Então, isso também faz parte da gente ter um conhecimento técnico Para cada dia a gente estar melhorando E conhecendo melhor a planta Existe um período que essa planta para de produzir? Tipo, que ela dá um descanso? Que ela tem um recesso na produção e depois volta? Ou ela produz constantemente? Então, essa planta O cacau em si aqui Ele tem o seu período de safra Que começa ali em março E vai até ali em julho É a época de produção do cacau mesmo em si Que começou a chover lá em outubro, novembro Ele vai começar a lançar flor Começar a nascer os frutos Então, estende essa produção Vai até ali junho, julho Com uma produção boa Já em junho e julho Nós vamos estar entrando no período seco Então, nesse período a planta Ela entra em descanso Ela não vai lançar mais flores Então, não vai ter frutos Se engana muito quem pensa Que uma lavoura como essa Que já tem aproximadamente 36 anos de vida Não precisa de cuidados com adubação E realmente precisa e muito, né, Robson? A sua lavoura aqui, você disse que ela é adubada duas vezes por ano É isso mesmo? Isso, justamente Uma vez por ano a gente faz análise de solo Para verificar como que está o nosso solo Então, o técnico Ele faz ali os cálculos E vê o que está precisando E a gente faz a reposição dos nutrientes Que está precisando no solo A adubação Ela, quanto mais se dividir no ano Melhor é para a planta Mas tendo em vista as dificuldades de mão de obra A gente tem feito aí em torno de duas adubações por ano Uma no começo do ano E outra mais para o final do ano Então, essa lavoura aqui A gente tem trabalhado com esse sistema de adubação Duas adubações por ano Você citou a questão da mão de obra Existe a dificuldade também, Robson Mesmo numa lavoura de cacau Que para muita gente seria o sonho De estar aqui dentro de uma lavoura Até a gente ouve muito A lavoura de cacau é bom que trabalha na sombra Mesmo com algumas vantagens Existe a dificuldade também De conseguir a mão de obra Pessoas para ajudar no dia a dia? Sim, eu não vou dizer que é muito difícil Mas todo o ramo que a gente vai trabalhar hoje Nem sempre a gente tem a mão de obra disponível Aqui eu trabalho mais sozinho Mas às vezes, no período de colheita Mesmo A adubação mesmo aqui até hoje Sempre eu fiz sozinha Eu que mesmo faço a adubação Faço a limpeza e depois venho fazendo a adubação No período de colheita Daí a gente sempre conta com os familiares Que vêm nos ajudar Exige uma mão de obra qualificada também Ou pode ser qualquer pessoa que tenha vontade Ou precisa de um preparo para estar junto? Olha, tem uma certa experiência Não é que é algo difícil Mas sempre a gente Uma pessoa com mais experiência Ele vai ter uma maior produtividade Mas é para qualquer um O cacau hoje Ele é algo muito fácil assim de lidar Mas desde que tenha alguém para ensinar como trabalhar O cacau na colheita A gente tem que ter alguns cuidados Por exemplo, um fruto igual esse Ele não está ainda no ponto de colheita Mas na época que a gente for fazer a colheita A gente tem que cortar aqui De forma que a gente não venha a machucar o caule da planta Porque aqui é a parte produtiva da planta Essa parte aqui A gente tem que ter todo cuidado com ela Porque se eu corto no lugar certo Esse lugar vai cicatrizar E na próxima safra vai nascer outro fruto aqui Agora se eu cortar De alguma forma Que machuque Essa parte da planta Esse lugar aqui Ele pode ser que não produza Ou pode ser que demore muito para produzir Até ele se regenerar E voltar a soltar a flor naquele lugar Então é interessante A gente fazer sempre a colheita Da forma correta E tudo isso aí A gente precisa de conhecimento Senão a gente acaba errando também Depois de todas essas informações Técnicas E outras coisas importantes Que mostramos nessa reportagem Eu tenho uma pergunta Que eu não posso deixar de jeito nenhum De falar ou de perguntar Robson, como você se sente Estando dentro de uma lavoura dessa Sempre buscando melhorias O cuidado E eu creio que esse lugar também É um lugar que te traz paz e inspiração Como você se sente estando aqui no meio? Olha, o cacau é algo assim Que eu tenho paixão desde Desde criança, desde adolescência Então quando eu venho para cá Aqui é um lugar de paz, de sossego Longe da cidade Sem barulhos de carro, de moto Então é um lugar onde a gente ouve Os grilos cantando Os passarinhos cantando E a gente está num lugar Onde você se sente bem É tudo de bom Você está tendo ali uma renda De uma lavoura Você mexendo com algo que você gosta Que você se sente bem É muito interessante isso aí Muito bom Parabéns por esse prêmio Por esse reconhecimento E com isso Quem ganha somos nós Rondonienses, rondoniano Pela representação Desta produção sublime Que é o cacau Obrigado por nos representar Obrigado por nos representar E aí E aí E aí